Olha, espera ao caminho, ai, não olha, espera ao caminho Ai, que o brilho de que a nada dói Milho verde, milho verde, ai, milho verde, milho verde Ai, milho, bebe, milho, milho É ser enriquecedo um pouco Ai, é ser enriquecedo um pouco É do mundo, pobre, milho É do mundo, pobre, milho